Olá, boa noite. Está começando Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar, até às sete horas da noite. A gente fica aqui para responder perguntas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família e, às vezes, também de direito imobiliário, sempre que a gente tem um advogado aqui à disposição para responder as perguntas de vocês. Então, vocês podem perguntar através do nosso telefone, que é o 32 30 15 30, do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br, do nosso WhatsApp, que é 98451 6352, ou então pode mandar perguntas pela página do Facebook, que é a página do consumidor. Está bem? Mande as perguntas para cá, a gente vai ter o prazer enorme de responder. Hoje, nós vamos tratar de direito do consumidor e, logo, logo, eu vou falar com vocês sobre a pessoa maravilhosa que está aqui comigo. Mas, antes, eu quero fazer uma homenagem muito especial. É um amigo que eu conquistei aqui na TVE, que eu conheci aqui na TVE, que continua aqui na TVE, talvez e provavelmente por ser um grande profissional, é um cinegrafista aqui da TVE, o Sana, que é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho um prazer tão grande, mas tão grande, de poder cumprimentar o Sana e dizer para ele que tudo o que a vida tiver de melhor, tudo, mas tudo mesmo, no superlativo, seja revertido para ele, para a família dele, para as pessoas que ele gosta. Está bom, Sana? Grande abraço. É, Leandro. Grande abraço mesmo. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui no programa para tratar de direito do consumidor o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Tudo bem, graças a Deus, mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui, ainda mais no dia do aniversário desse nosso companheiro de tanto tempo, Sando, oito anos que a gente se conhece também, parabéns, Sando, felicidade junto aos seus familiares e aproveitando, Machado, quero mandar um grande abraço para o meu filho, um beijo também. Ah, para o Cláudio. Cláudio Vinícius fez aniversário ontem, 43 anos de idade, é um grande filho, um grande companheiro. Eu já tinha 43 também. É. Há muitos anos. Sim, 43. Eu não faço muito tempo, não. Que bom. Eu tinha 27 quando ele lanceu. O que o Cláudio está fazendo, 43. 43. Eu quero aproveitar e me juntar a esse abraço aí. Tá, muito obrigado. Obrigado. Parabéns, meu filho. Um abraço. E, então tá, professor, nós temos muitas perguntas aqui. Programa de utilidade pública é para já. Já falamos bastante nas homenagens, então vamos lá. Lembrando que nós estamos, além de estar aqui ao vivo na TVA, nós estamos também no canal 507 da NET em HD, tá bom? Vocês estão assistindo, então um balão especial também para o pessoal da NET, canal 507. A primeira pergunta é do Marcelo, aqui de Porto Alegre. Olha que interessante. O Marcelo disse que frequentava um bar que possui dois ambientes. Em um deles tem música ao vivo. No outro, não. Não vou lá pela música e fico num ambiente sem música. Quando vou pagar a conta, me cobra um covênero artístico. Por vezes, questionei a cobrança. Ele quer saber se isso estaria certo ou não, professor. Não dá para entender determinadas coisas. Depois vocês falam que eu falo que é horror. Mas esse dono do bar, eu odeio consumidor, mas se tem dois ambientes, um com música, outro sem música, e as pessoas querem ir no sem música, para que pagar a covênera? Então abre a parede, abre todo mundo. Olha, tem covênero artístico. O covênero artístico tem que avisar antes, olha, se cobra covênero. Lá na portaria, se for o caso, para as pessoas até não entrarem. Aí o Marcelo avisa, cobramos covênero artístico. Aí o Marcelo não quer, ele não quer ouvir música, ele quer frequentar o bar. Marcelo, não vá mais nesse bar, tem tantos bares bons aqui em Porto Alegre. O pessoal odeia consumidores, vale para todo mundo. Que o cara cobra covênero mesmo sem ter música. Está entendendo? E reclame dele lá no Procon, também o Procon dá uma visita lá e dá-lhe uma multa. Porque está contrariando os direitos de consumidores, viu, Marcelo? E é assim que a gente age. Não significa dedurar ninguém. Significa fazer as pessoas cumprirem a lei. Porque senão, onde é que nós vamos chegar? Nunca vamos chegar a uma sociedade igualitária, fraterna, onde todos se respeitem? Não é assim que se age em sociedade. Está totalmente errado, tá, Marcelo, esse bar aí. Tinha um amigo meu que tinha um bar e que pagava covênero artístico para um filonista lá, o cara era muito bom para o salão. Chegava no fim da noite e o cara ficava furioso porque ele tinha que tirar o dinheiro do covênero artístico do filonista e dar para ele. Aí um dia eu disse para ele, cara, faz o seguinte, cara, toda vez que alguém te pagar, tu pega os cinco reais, põe do lado. Você para, você para, você para. Não, eu tenho esse dinheiro dele. Não, é do músico. É, mas ele ficava uma fúria. É, também eu tenho que pagar tanto para esse cara hoje. Ele não tinha que pagar um centavo, quem pagava era o cliente lá, o consumidor. A dona Maria Aparecida mora aqui em Porto Alegre. Ela hoje foi, diz que foi numa agência de um determinado banco, no Bourbon Ipiranga. Ele solicitou um extrato da minha aplicação e o gerente disse que seria cobrado. Minha pergunta é a seguinte, o cliente do banco não tem direito a um extrato mensal sem ser cobrado? O gerente disse que não, porque existe a opção pela internet. Mas eu não gosto dessa forma e não tenho como imprimir o mesmo. Então ela queria uma comprovante de... Maria Aparecida, eu já respondi nesse programa. As tarifas bancárias são estabelecidas pelo Banco Central. É um rol de tarifas. E o gerente de banco, do banco, que você é cliente, deveria esclarecê-la. Ó, dona Maria Aparecida, a senhora optou por esta opção e não por esta. Por isso que nós estamos lhe cobrando. Não, o gerente não deu o mínimo de explicação. Que gerente? Se eu sou o dono do banco, não sei. Não, é ex-gerente. Então, Maria Aparecida, sabe o que você deve fazer? Reclamar no PROCON. Porque você tem direito. Aí o PROCON vai dizer, qual é? Vocês estão orientando os consumidores, aí os clientes de vocês, sobre as tarifas cobradas, autorizadas pelo Banco Central, que é a agência reguladora desse serviço. Não estão? Multa. É o que o PROCON vai fazer, Maria Aparecida. Passe ali no PROCON, ali no Municipal, na Andradas, que aliás hoje eu recebi um convite para ser conselheiro do Conselho Municipal e eu vou, provavelmente, vou aceitar. O doutor Clórdio me ligou. Porque parece um excelente trabalho, por isso que eu estou propenso a aceitar. E o PROCON estadual, ali na 7 de setembro, extraordinário. Então, Maria Aparecida, vá lá para que este banco seja multado por não cumprir a lei. Com toda certeza, não está cumprindo. Pelo menos, não está cumprindo no que tange ao dever de informar aos consumidores, previsto no artigo 6º, inciso 3, como direito básico do consumidor no Código de Defesa do Consumidor. Tá, Maria Aparecida? Parabéns pela pergunta, porque ajuda muito as pessoas, tá? Agora eu lhe pergunto o seguinte, professor Bonato, o que custa o gerente fazer assim, pum, apertar e sair uma folhinha com... Uma folhinha. Eu tiro aqui para a senhora. Não, isso aí eu odeio a consumidora, não é chato? Não, eu vou dizer uma coisa. Odeio a um consumidora. Odeio a cliente, odeio a tudo? Tudo. Eu não sei como é que chegou a gerente. É, é brincadeira uma coisa dessas. Com todo o respeito, obviamente. A dona Dóris aqui em Porto Alegre, ela disse que viajou por uma empresa aérea para o Rio de Janeiro em fevereiro do ano passado, no retorno à companhia aérea e me disse que precisaria me realocar em outro voo com uma compensação de 300 reais, válido por um ano. Tentei usar o vale dentro da validade em janeiro desse ano, mas não consegui de jeito nenhum, mesmo passando muito tempo ao telefone tentando. Em 1º de março, fui ao Procon ver o que fazer. Depois disso, a empresa informou que posso usar os 300 reais até 1º de abril, que é quando a validade expira. Só que o vale só pode ser usado na compra de passagem e não tenho mais nenhuma viagem para fazer e, quando viajei, não consegui usar. Desse jeito, me farão perder o dinheiro, sendo uma compensação que não funcionou e que não foi por culpa minha. E ela quer saber, para a professora Bonato, o que ela pode fazer. Mas que coisa de louco. Um vale que não vale. Um vale que não vale. Um vale que não vale nada. E viram, telespectadores, que quando a dona Dóris reclamou no Procon, em Nigerinha eles procuraram com acordo, ela deveria mais, Dóris. Você deveria mais. Você deveria ter reclamado deles também na ANAC, Agência Nacional de Inviação Civil. Porque a agência controladora, ela tem poder de polícia administrativa, os PROCONs também têm, mas especificamente a ANAC. Para que eles fiquem cadastrados, para que eles sejam multados, eu, se fosse você, Dóris, entraria com uma ação contra a companhia aérea no Juizado Especial Cível, aquele antigo Juizado de pequenas causas. Você mora em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. Se mora num bairro, tem no Sarandi, tem no Quarto Distrito, tem no Alto Petrópolis, tem lá na Restinga, tem na Tristeza. Se não, lá no Foro Central, aqui, tá, Dóris? Entre com uma ação judicial que você vai reaver esses 300 reais corrigidos monetariamente desde quando lhe deram o vale o ano passado, que já deve valer 350 ou mais. Ou mais. É assim que a gente age. Duvido que os juízes não lhe dê ganho de causa, tá, Dóris? Eles não podem condicionar, não, porque seria a venda casada lhe dar a devolução do dinheiro por ter lhe realocado e obrigá-la a comprar uma nova passagem. Não pode ser feito isso, não, tá, Dóris? Entra com uma ação judicial. A dona Dóris ainda tentou comprar uma passagem, não conseguiu porque eles não deram. Não deram, tá? Entra com uma ação judicial contra eles, Dóris. A dona Lúcia, que mora aqui em Porto Alegre também, ela foi cliente de uma empresa de telefonia durante cinco anos. O valor foi ficando alto, liguei para eles e me ofereceram um plano de menor valor. Passaram cinco meses e recebi uma oferta de uma outra empresa de TV a cabo. Cancelei a antiga e eles me disseram que devo pagar uma multa de 800 reais por ter descumprido um ano de fidelidade, que seria exigente. Mas eu não sabia disso. Ela quer saber se eles podem fazer isso. Já falei também aqui nesse programa, e não me custa falar, sempre e sempre e sempre, Lúcia, a multa chama-se cláusula penal. E a cláusula penal, segundo o ordenamento jurídico, Código Civil, conjugado com o Código de Defesa do Consumidor, no chamado diálogo das fontes legislativas, não pode exceder a 10% do valor do contrato. Mas do que resta do contrato? Você usou o contrato cinco meses. Se você fez o contrato por um ano, quantos meses faltam para concluir o contrato de fidelidade? Sete meses? Pois você vai multiplicar esses sete pela mensalidade e vai aplicar 10%. Eu duvido que esses sete meses sejam 8 mil reais, porque 800 de multa corresponde a 10% de 8 mil. Se for excedente, Lúcia, eles não podem cobrar. E aí, deixa eles entrarem em uma ação judicial contra você, que você vai se defender, alegando que eles, inclusive, estão extrapolando a lei. Não pode cobrar mais 10%, Lúcia. Eu, se fosse você, até entraria em uma ação contra eles antes. E deposita em juízo essa multa de sete meses aí. E você fez bem. Escolheu uma outra operadora que vai lhe dar toda a assistência que você merece. A Lúcia. O Gabriel mora na cidade de Igrejinha. Bela cidade. É verdade. Comprei um tênis de primeira linha numa loja de surf e skate. Mas o tênis parece ser falsificado. Já enviei fotos do produto para o fabricante. Ele diz aqui qual é o fabricante do tênis. Certo. Para uma análise. Aí a pergunta dele é a seguinte. Se o tênis for realmente falso, como devo proceder? É a intraculação contra a loja. A loja vem de gato por lebre. E outra coisa. Se eu sou o dono da fábrica, descredeci essa loja. Eu estou tendo problema como fabricante porque a loja está vendendo a cópia, o pirata, do meu produto. Mas que baita loja. Ainda aí, Igrejinha? Na terra do sapateiro? É verdade. Das fábricas de sapatos, Machado. Mas que horror. Mas o Gabriel entra com uma ação judicial. Você deve ter a nota fiscal contra a loja. Claro que o fabricante, se ele não fiscalizou e tal, mas ele não diz lá, compre aqui que eu garanto. É a loja que é a responsável também. Você fez certo, fez contato com o fabricante. O fabricante vai provar que é pirata agora. Mas pelo que eu conheço dos fabricantes aí, desse Vale, que eu fui promotor no Novo Hamburgo, com muito orgulho, eles vão lhe dar um novo, Gabriel, para mantê-lo fiel à marca e aos fabricantes de sapatos aqui do Rio Grande do Sul, que são seríssimos. Tem essas exceçõezinhas aí que nós temos que expurgar do mercado. Entro com uma ação judicial contra a loja. Está bem, Gabriel? Você vai ganhar um tênis novo. Igrejinha tem várias lojas. Várias lojas. Bonitas, boas. Espetaculares. Eu paro ali para comprar sapato, Machado. É, eu também. Paro ali. Não vou dizer a marca aqui, o nome da loja, porque são diversas. Mas é espetacular. Gabriel Lento com uma ação contra essa loja aí. Os próprios lojistas de igrejinha, sabedores, vão querer que açaí saia do mercado, porque está trazendo um mau nome para a cidade, Machado. Está, Gabriel Lento, com uma ação judicial contra eles. A dona Waldirine mora aqui em Porto Alegre. Olha o que ela conta aqui, doutor professor Bonato. A minha mãe é aposentada e está financiando um veículo em 48 meses através de um carnê bancário. Como o benefício dela é depositado em sua conta bancária, a dona Waldirine gostaria de saber se a mãe dela, caso atrase alguma das parcelas, poderá ser descontada do benefício dela. Coisa de louco, né? Claro que não pode. Ninguém pode mexer na conta de ninguém. Gerente de banco não pode. Ainda mais que é conta salário. Conta previdenciária é conta salário. Salário é imexível, que nem dizia aquele ministro lá atrás. Então, Waldirine, óbvio que não pode mexer. Se mexer, entra com uma ação judicial contra o banco. Porque mexeram na conta salário, a mano militar e a força. Não pode, não. Entra com uma ação judicial cobrando da sua mãe. E se a sua mãe atrasou porque está doente? Se tem injusta causa para atrasar e atrasar o pagamento de uma dívida, isso pode acontecer com qualquer um. Evidente. Qualquer um. Ah, não. Atrasou? Entra da conta e tira o dinheiro. Mas o que é isso? E se ela precisa para comprar medicação? Entra com uma ação judicial. Se eles mexerem na conta da sua mãe, Waldirine, contra o banco. A sua mãe, né? E você representando-a. É assim que a gente age no regime de Estado de Direito, tá, Waldirine? O Walter mora na cidade de Passo Fundo. Ele ficou inadimplente... Bela cidade. É verdade. Ele ficou inadimplente faz seis anos. Sim. Aliás, andou nas manchetes, ultimamente, Passo Fundo aí. É, espetacular. Fiquei inadimplente faz seis anos. Desempregado, não foi possível pagar a conta. Agora, depois de seis anos, tive condições de fazer um novo crediário. Mas a loja negou, informando que sou negativado no banco de dados. E eu gostaria de saber por quanto tempo meu nome ficará lá. Cinco anos. Já faz seis. Já faz seis. Não pode estar lá. 43, parágrafo 5º. Consumada a prescrição relativa às cobranças de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito. E o parágrafo 1º diz que os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros, etc. Não podendo, presta atenção, Valter, conter informações negativas referentes a períodos superiores a cinco anos. Precisa interpretar isso? Precisa chamar um expert para interpretar isto? Ou está tão claro quanto esta água aqui? O código é claro. É claríssimo. O código é extraordinário. Tá, Valter? Não vá mais nessa loja aí. Tente comprar aí no comércio. Se ele disser que você está cadastrado, vá lá no SPC e diga, vocês estão fornecendo informações minhas que não pode fornecer, porque caducou, prescreveu, melhor dizendo. Se o SPC continuar, entra com uma ação contra o SPC, que o juiz vai determinar a retirada do seu nome de lá, porque já passou do período. Antes do quadro de defesa do consumidor, Valter, eles nos deixavam cadastrados 140 anos. É verdade. Até a nossa quinta geração ficava cadastrado lá. Isso é fazer justiça pelas próprias mãos. Por que eles não cobram dívida no judiciário, Machado? Ah, não cobram. Por quê? Sabe por quê, né? Por quê, professor? Porque a dívida tem que ser líquida e certa. Se não for líquida e certa, o juiz não dá guarida às postulações deles. Tem um medo do judiciário, Machado. É por isso que eles vivem telefonando, cobrando contigo. Mas claro, ligo até para os vizinhos. Claro, ligo. Está na minha página no Facebook, olhem lá que eu coloquei, tem mais de 15 mil curtidas. Fico ligando para os vizinhos, para o patrão, dizendo que o seu empregado é caloteiro, a pessoa perde o emprego, Machado. Faze coisas que não dá para acreditar. Mais de 10 mil curtidas. Entrem lá na página, professor Cláudio Bonato, que vocês vão ver qual é a posição do Superior Tribunal de Justiça quanto a esta questão de ficar ligando para cobrar dívida. É brincadeira. Eu não sei quando é que nós vamos chegar a uma sociedade que nós, brasileiros, já estamos merecendo há muito tempo. E eu nem sei se vamos chegar, professor, mas vamos... Ah, eu vou chegar. Ah, não, morro antes. Ah, não, quero deixar para os meus netos. Que bom, então. Não, não, nós não vamos morrer. Tu vai junto comigo. Tá certo. Não, nós vamos ver, sim. O Cláudio, que não é o professor Bonato... Sim. ...mora na cidade de Pelotas. Ele diz o seguinte, é bem interessante a pergunta do Cláudio, como todas as outras. Reservei um hotel numa área com praia aqui na minha cidade. Lá no Laranjão. É, precisava concluir um trabalho. O hotel não era muito luxuoso, mas tinha uma varanda no quarto onde eu costumava trabalhar com o meu notebook. Certo. Acontece que, numa determinada noite, fui dormir e esqueci o notebook na varanda. E ele foi furtado. O hotel disse que não pode se responsabilizar porque o notebook não estava dentro do quarto. Aleguei que a varanda fazia parte do quarto e, consequentemente, parte do hotel. Nesse caso, o hotel se responsabiliza pelo notebook furtado. Se, sim, eles me darão outro computador, o valor equivalente, caso não me indenizem, o que deu a fazer? Mas, claro que tem que indenizar, Cláudio. Claro que tem que indenizar. A varanda faz parte do quarto. Tá entendendo? Eles, para que não indenizem, você vai entrar com uma ação contra eles, eles só podem alegar que o fato não aconteceu e o fato aconteceu. Segundo, culpa exclusiva de você, e não foi, foi culpa concorrente. Claro. Só a culpa exclusiva rompe o nexo causal. Ou a culpa exclusiva de terceiro. Só se eles conseguirem provar a culpa do ladrão. Mas como é que o ladrão entrou? É, o ladrão é o culpado. Culpa exclusiva do ladrão. Não existe. Não, foi culpa concorrente, porque se o ladrão teve acesso lá, se não é funcionário, que acho que não é, do hotel, quem é que entrou lá? Por que não avisa o consumidor? Olha, pode entrar gente aqui na sua varanda. Claro. O cara nunca mais vai lá no hotel. Eu acho. Porque uma varanda privada, pública. É. Ou é privada ou é pública. Então, Cláudio, entra com uma ação contra o hotel, você vai ter o que você escolher. O dinheiro, o computador, né? Mas o juiz vai lhe dar o dinheiro para comprar outro computador, porque eles não são fábrica de computadores e nem comerciante, né, Cláudio? Então, você não pode pedir que eles lhe devolvam um computador. Eles vão lhe devolver, condenados pelo juiz, o valor do computador. Você compra outro. Agora, o hotel pode também anunciar assim, ó, quarto com varanda, tanto. Quarto sem varanda, tanto. Porque daí a varanda não faz parte. Não faz parte do quarto. É, claro. Não pode ter acesso à varanda. Não pode ter acesso. Se entrar na varanda, vai pagar mais dinheiro. E não pode também deixar nada na varanda. Não pode. Mas que coisa. É brincadeira. Mas ela não dá para entender. O Maurício mora em Santana do Livramento. Ele comprou um aparelho eletrônico, mas não está satisfeito com ele. Me disseram que tenho proteção no Código de Defesa do Consumidor. Gostaria de saber quais os meus direitos, se o produto apresentar defeito. Bom, Maurício, se você só está no Livramento, você comprou lá no Uruguai? Se você comprou lá no Uruguai, né, em Rivera? Bom, aí é uma questão de direito internacional privado, meu amigo. Está entendendo? É complicado. Agora, os nossos cortes superiores aqui, preste atenção, telespectador, que isso aqui é muito importante. O que que os nossos cortes superiores têm entendido, principalmente o Superior Tribunal de Justiça, que é o guardião da lei federal? Quando, mesmo que a compra seja feita no exterior, Rivera exterior, se a empresa tem filial, sucursal no Brasil, apresentou problema, vai com a nota fiscal da compra no exterior e a empresa multinacional vai ter que respeitar a garantia do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro. Está entendendo? Então, Maurício, você não esclarece se o produto tem sucursal, fabricante do produto tem sucursal no Brasil. Se tiver, procure-os, diga que o problema apresentou. Eles têm 30 dias para resolver o problema pelo artigo 18, tá, Maurício? Se não resolverem, entra com uma ação judicial contra eles que você vai ganhar, porque a jurisprudência tem se inclinado nesse sentido, tá? Se você compra em Santana, tem garantia, comprou em Ribeira, não tem? Do mesmo fabricante? Não é lógico, tá bem, Maurício? Procure os seus direitos, você vai ganhar, meu amigo. Professor Cláudio Bonato, tive um prazer muito grande conversar com o senhor aqui, mais uma vez nesse programa, e tenho certeza absoluta que os telespectadores também adoraram a participação do professor Cláudio Bonato como senhor. Se me permitir, rapidamente, a dona Lili, que é a nossa telespectadora, há sido desde antigamente lá, nos idos, 2003, quando começamos, ontem ela mandou, entrou na minha parte, pena que o programa não tem mais. A dona Lili, o programa já voltou e ela disse que assistiu hoje. Então, um abraço, dona Lili. Um grande abraço para a senhora, obrigado pela audiência. Isso aí. Lembrando a vocês que vocês vão ficar agora com o Panorama. Quinta e sexta, nós não teremos programa aqui, o Consumidor em Pauta não estará no ar. Mas eu volto segunda-feira, às 18h30, tratando de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, uma feliz Páscoa e até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri